e a gente finalmente estou aqui de novo para fazer o blog para vocês sabe o quê porque minha carta do google artsy chegou gente estou muito feliz e deixa falar para vocês não é esse canal que eu consegui monetizar viu eu monizei eu criei outro canal de p eu faço vídeo de pegadinha no youtube tá que é o nego teu pegadinha gente me desculpa não se fala muito bem português tá bom eu sou de gana oito anos morar no brasil mas eu sei que mais ou menos dá para vocês me entenderem muito bem tá bom é isso aí há cinco meses atrás eu cara eu desisti deste canal aqui este canal até o blog eu desisti porque eu não tava tendo visualização quase nada eu acabei desistindo aí cinco meses atrás eu decidi criar um novo canal para fazer vídeo de pegadinha certo aí eu criei eu comecei a fazer vídeo de pegadinha no youtube né que homem é planta assustador eu comprei a fantasia da planta né compre a da china na aliexpress sabe aliexpress comprei tudo lá chegou eu criei o canal começar a fazer vídeos cara no comecinho até ficou muito bom porque eu tava problema era que na época eu tava com um microfone muito zoado e cara meus vídeos tava muito bom bombando eu tinha 17.000 visualização no comecinho 10.000 15.000 visualização estava dando muito certo e cara tava usando um microfone muito ruim aí pessoas começam a reclamar cara se eu acabei de usar esse microfone agora estou gravando tudo só com o meu celular sem microfone externo não tem dinheiro para comprar uma câmera porque isso eu comecei antes tô começando minha vida no youtube agora então cinco meses atrás eu decidi criar esse canal de pegadinha no youtube que não é esse daqui é a outra negotel pegadinha eu faço um vídeo de homem planta assustador pegadinha da freira homem lixo assustador tá vale o ponto convidado vocês aí assistir porque é muito bom vocês vai gostar tem reações bom gente cinco meses atrás eu criei esse canal e hoje canal já é como se algum tempo atrás já tá monetizado já já bati todos os requisitos requisitos 4.000 horas de visualização e mil inscritos já passou hoje eu estou com 1.340 e 1.370 e pouco vou mostrar aqui na telinha do meu notebook aqui para vocês 1.370 e pouco e é isso graças a deus o canal tava crescendo aos poucos e enfim cara eu acreditei no comecinho eu pensei que não ia dar certo né porque muita gente tava falando que cara muito difícil chegar 4 mil horas para monetizar o canal mas eu falei não eu vou tentar eu tentei graças a deus em menos de cinco meses eu consigo monetizar o canal e hoje estou aqui a carta chegou gente depois de como chama depois que eu acumulei 10 dólar na minha conta do google adsense essa carta foi mandado dois semanas atrás automaticamente tá ela é mandado automaticamente a partir do momento que você acumula no mínimo 10 dólar na sua conta do google adsense eles mandam para mim já nesse vídeo eu não vou explicar como eu fiz porque vai ficar muito longe só tô aqui para falar para vocês que a minha carta chegou e meu canal de pegadinha tava indo bem né graças a deus eu tô com 1.370 e pouco inscritos em menos de cinco meses e gente é isso aí tô muito feliz porque chegou muita muito eu já vi vários vídeos de youtubers pequeno como eu né esperando chegar essa hora e graças a deus e graças a deus o meu chegou chegou e estou muito feliz aqui que está o senhor aqui dentro tem um pin vou mostrar para vocês aqui é o pin que vou ter que colocar para verificar o endereço e todo mundo sabe que sem este pin aqui você não consegue resgatar seus dinheiros seus ganhos do youtube você não consegue ganhar nada então estou muito feliz até no comecinho tava com medo que não ia chegar mas graças a deus chegou estou muito feliz estou aqui para compartilhar minha felicidade com você esse canal já desistiu porque já há muitos anos que eu tinha ela que não tava vendo visualização não sei já fiz configurações assim várias vezes já fiz tudo que era para fazer só que não tava crescendo para sei lá e aí gente eu consegui né monte de esse canal hoje estou com 31 dólar 88 centavos e nem cento eu estou aqui para que vai dar atuação de cotação do dólar hoje eu anotei aqui é cinco e 33 centavos cinco dólar um dólar vai dar cinco reais e 33 centavos e hoje estou com 31 já minha receita estimada 31 dólar 88 centavos que vai dar 169 91 tá a partir do momento que eu como chama três semanas atrás que eu montei esse canal hoje já tô com quase 170 reais na minha conta não é ruim estou começando agora então eu preciso comprar a câmera profissional que eu preciso comprar microfone bom para fazer vídeos pegadinha negotei a pegadinha no youtube tá vou deixar um pouquinho do como chama do vídeo lá aqui no canal para vocês virem agora eu quero comprar um pouco de fio na tela o qual é? eu tenho um minuto quando você quer queira na tela pra vocês vendo? eu meer vou deixar isso aqui no meu chão eu tinha que ir pra eles eu tenho que ir aqui, eu quero estar a favor E aí E aí E aí E aí E aí Tá com a peste e peste e peste. É isso aqui que era, ok? E agora, a partir de agora, vou compartilhar a tela pra vocês, Vitor, irmão, estou mentindo, tá bom? Então, pessoal, logo aqui, dá pra ver, tô com 31 dólares aqui, ó, 31 dólares, aqui, ó, tô com 31 dólares, 88 reais, né? E, como falei, tô com 1.374 reais, é, desculpa, 1.374 inscritos agora no canal. Então, graças a Deus, tá indo bem, né? Muita luta, trabalhando muito, que nós vamos chegar lá. Gente, eu falo pra vocês que não foi nada fácil, tá? Quando eu comecei a criar esse vídeo no canal de Perdadinha, muita gente tava me zoando, falando que, cara, você tá gastando seu tempo, que não vai ganhar nada com o YouTube, até hoje tem gente que fala isso, né? Mas eu tô aqui pra falar pra vocês, não desiste, continuar lutando, trabalhe, lute, postar vídeo. Eu não tô conseguindo postar muitos vídeos, porque eu trabalho a segunda, a sexta, sábado, minha mulher é adventista, ela não sai pra nenhum lugar. Então, eu só tenho domingo pra gravar meus vídeos, entendeu? Então, só domingo eu tento gravar o máximo possível, pra poder postar, eu posto vídeo todo domingo e quarta-feira. Às vezes fica difícil ter mais vídeos assim pra postar, entendeu? Então, eu posto domingo. Só que a maioria dos vídeos eu posto todo domingo e quarta-feira. E, cara, tô aqui pra falar pra vocês, não desiste do seu sonho, que é ser YouTuber. Logo você vai receber o seu também, vai conseguir monetizar o seu canal também. E é isso, gente. Tô muito feliz. Sei lá, não sei como vou falar isso, mas tô muito, muito, muito feliz mesmo. Graças a Deus, chegou minha carta. E é isso. Agora, quando eu conseguir chegar a 100 dólares na minha conta, quando eu conseguir atingir 100 dólares na minha conta, eu vou voltar a fazer um vídeo mostrando pra vocês, tá bom? Então, no YouTube, pra quem não sabe, você consegue, como fala, resgatar, né? Sacar o dinheiro a partir de 100 dólares, ao mínimo de 100 dólares. Tá bom, então? É isso. Tô aqui pra falar pra vocês. Eu fiz em cinco meses, graças a Deus, eu consegui monetizar meu canal em cinco meses. Minha carta chegou, ontem eu coloquei e tá tudo certo. Agora falta fazer mais vídeos no canal e resgatar, né? Sacar meu primeiro 100 dólares. Ai, senhor, estou esperando muito, assosamente, pra chegar a esses 100 dólares. Agora eu tô com 31, 88 centos e vou trabalhar muito pra chegar lá. Então, é isso aí, pessoal. Só estou aqui hoje, vídeo de hoje. Eu vou contar muita coisa. Não tô aqui pra explicar como você vai fazer, porque não sou youtuber que faz. Eles têm melhores youtubers que conseguem fazer isso. Só que tô aqui pra falar pra vocês, essa é minha história, né? Pra quem tá me assistindo, eu sou o Negotel. Eu sou lá de Gana, tá? Casado com brasileira. Minha filha tem seis anos. Já tem uma filha que já tá com seis anos aqui no Brasil. Nós moro aqui em Guarulhos, São Paulo. E, cara, eu já fiz vídeos aqui sobre minha história. Eu cheguei aqui durante a Copa do Mundo. Vou falar tudo. Eu só vou dar um... Cheguei aqui em Copa do Mundo, acabei gostando. Fiquei na época, eu era jogador profissional. Eu tentei, mas não consegui jogar bola aqui no Brasil. Cara, então é isso aí. Se você quiser saber mais sobre minha história, eu já dormi no Terminal Tietê. Na época que eu cheguei aqui no Brasil, eu não conhecia ninguém, eu tava no Terminal. E... Deus me ajudou bastante, né? Fez um milagre na minha vida. E hoje, eu sou pai de família. Eu tenho minha casa alugada, né? Aqui no Brasil, que não é meu, é alugado. E estou ainda batalhando muito pra conquistar meu sonho como youtuber. Eu trabalho numa fábrica de metalúrgicos. Mas esse youtuber, nós estamos orando que mais pra frente... Vai dar tudo certo, né? Pra nós viver de youtuber. Essa é a minha oração. Então, pessoal... Então, é isso, gente. Estou muito feliz pra compartilhar este momento muito bom na minha vida com vocês. Que minha carta de YouTube chegou. Graças a Deus, consegui. E é isso. Eu desejo muita felicidade pra vocês também. Que Deus sempre... Que logo vocês vão conseguir monetizar o seu canal também. E vai realizar seu sonho. Como estou realizando agora. Tá bom, gente? Então, esse foi o vídeo. E logo vai fazer... Cara, eu faço vídeos mostrando a realidade. Logo vamos fazer vídeo andando pela... Como chama? Onde eu moro. Eu moro aqui na favela. Fazer vídeo mostrando a favela pra vocês, tá? E é isso. Mostrando tudo. Brasil. Eu gosto muito do Brasil. Certo? Então, é isso aí. Esse foi o vídeo. Se você gostou, compartilhe. Deixa seu like. Se inscreve no canal. Porque vai ter muito mais vídeo pra vocês. Cara, vai lá assistir. Vai lá no playlist. A minha história. Eu já contei tudo que eu passei aqui no Brasil. Tá? Pra vocês. Tá bom? Então, vai lá assistir meus vídeos. Se inscreve. Compartilhe. Deixa seu like. Comenta. Se você... Você tá no YouTube. Esperando... Como chama? Chegar e... Como não precisa ser o canal. Como eu também... Tava algum tempo atrás. Tava ansioso. Esperando chegar. Graças a Deus, cheguei. Gente, me desculpa. Não se fala muito bem português. Tá bom? Eu sou de Ghana. Oito anos morando no Brasil. Mas eu sei que mais ou menos dá pra vocês me entenderem muito bem. Tá bom? Então, é isso aí. Obrigado. Até o próximo vídeo. Falou. Tchau. 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 Obrigado.